Falta transporte escolar? As suas escolas, suas comunidades rurais, o seu ensino na zona rural, ele necessita de transporte para levar os alunos até as escolas, os estabelecimentos de ensino, seja rodoviário ou fluvial, seja através de um ônibus, uma caminhonete ou uma embarcação. Então, sabia que é possível captar recursos? Você sabia que os repasses aos fundos municipais como este, o PENAT, o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, é um repasse fundo a fundo? É possível captar recursos? Sou Márcio Nery e eu te ajudo a trabalhar com captação de recursos em todas as suas fases. Vamos aprender um pouquinho sobre o PENAT e a falta que ele faz aos mais diversos municípios do Brasil, de norte a sul, no ano de 2022, ainda acredite, muitos alunos não vão à escola por falta de transporte. O PENAT, Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, é um dentre tantos os repasses fundo a fundo, neste caso, ao Fundo Municipal de Educação, é um recurso financeiro para apoio ao transporte escolar. Será que os municípios necessitam de ajuda para receber esse repasse? Será que eles estão atendendo a população como deveria, no caso, a população na zona rural? Vamos olhar aqui nessas postagens a seguir, do ano de 2022, sobre a falta do transporte escolar na zona rural de municípios de norte a sul. Moradores da comunidade Viçosa sofrem com a falta de transporte público escolar. Mais de 100 alunos estão sem frequentar as escolas por falta de condução. A comunidade Viçosa fica na estrada do japonês, 13 de setembro. Famílias que vivem neste perímetro rural da capital estão preocupados com a ausência das crianças e adolescentes nas aulas. Motivo é a suspensão do transporte escolar, que é de responsabilidade da Prefeitura de Porto Velho. A gente vai seguir agora com outro problema que a gente vem acompanhando no N1. É a situação das crianças do ensino infantil que moram na zona rural de Escada, na Mata Sul do Estado. O N1 mostrou na semana passada que eles andavam 40 minutos por uma estrada de barro para conseguir chegar à escola. Uma caminhada longa, cansativa e perigosa. Crianças de 2, 3 anos de idade se sujando de lama para conseguir estudar. Ter direito à educação básica. Esse é o Arthur logo depois de chegar da escola, que fica no Travessão do Bambu, área rural de Senador José Porfírio, sudoeste do Pará. Sem transporte escolar, o pai é quem busca de moto. Vai buscar o moleque debaixo de chuva, na escola, todo molhado. Cadê o saco de uma bochila? Dentro do saco de lixo para não molhar. Todo molhado aí. E ontem à tarde, correria dos bombeiros voluntários em Concórdia, uma Kombi escolar, transportava 11 alunos, pegou fogo região da linha Tiradentes. Três crianças tiveram queimaduras pelo corpo. O comandante dos bombeiros voluntários de Concórdia, o Alexandre Groli, ele mandou para a gente informações sobre esse assunto. Vamos ouvir aqui. Coloca no ar, por favor. Seriam, no momento da chamada, teriam 12 crianças no interior deste veículo Kombi, né? Então, chegando no local, consultamos... Bem, como você viu aí, todas são reportagens do ano de 2022. E você aí achando que esse é um problema que já tinha sido superado. Não, não é. E você que trabalha com captação de recursos, acha que captação de recursos são apenas obras, ou apenas emendas parlamentares. Não, também não é. O universo de captação de recursos é muito vasto. São várias as etapas, são várias as fases. O PNAT, esse recurso que é repassado aos municípios e aos estados, ele é importantíssimo para garantir o quê? O acesso dos alunos às escolas rurais. O acesso dos alunos ao ensino na zona rural. E eles precisam disso. Você viu aí, crianças que vão a pé, na lama, na chuva, com insegurança, andando nos ramais, sem segurança nenhuma, podendo a qualquer momento sofrer algum tipo de violência física. Crianças que até estavam em algum transporte que pegou fogo, incendiado, que sofreram lesões corporais. Olha só como isso é grave. Vamos trabalhar com a captação de recursos para superar esse problema? No ano de 2021, eu e a minha equipe, nós fizemos mais de 1.500 diagnósticos a mais de 1.500 prefeituras. É muita coisa. E a gente observou o quê? Que esse problema é de norte a sul. Não acontece só no norte, não acontece só no nordeste. Acontece no centro-oeste, no sudeste, no sul. É em todo que é lugar. Em tudo que é lugar que está acontecendo. Então, como é que é baseado esse repasse, na verdade? O PNAT é com base em quê? É o censo, é a quantidade de alunos nas salas de aulas, é a quantidade de profissionais da educação, a quantidade de escolas. Como é que é feito esse cálculo? Esse cálculo é com base nos alunos da educação básica da zona rural, que utilizam o transporte escolar, conforme o censo escolar do INEP do ano anterior. Ou seja, é tudo aquilo que eu informo, que eu coloco no sistema de informações sobre quando eu vou fazer o censo escolar. Por isso, da importância de repassar as informações de forma correta, fidedignas, porque senão não tem o repasse conforme é preciso. O Ministério da Saúde, ao longo do tempo, com o passar dos anos, ele evoluiu e criou um fator, que ele chama de fator de necessidade de recursos do município. E esse fator leva em consideração o quê? O percentual da população da zona rural, que é informada pelo IBGE, a área do município, que é informada pelo IBGE, o percentual da população abaixo da linha de pobreza, que é informado pelo IPEDATA, e o índice de desenvolvimento da educação básica, o IDEB, que é informado no INEP. Ou seja, com base nesses índices, nesses percentuais, é estipulado o valor a ser repassado per capita, correto? E o que eu posso fazer com esse dinheiro? A pergunta pode ser essa, né? Então, muita coisa pode ser feita. Não serve nem, por exemplo, para a aquisição do transporte. Os veículos, eles são adquiridos através de um outro programa, de uma outra ação. Aqui não. Aqui é para manutenção, é o custeio. E nós vamos entender para que ele serve. Muitas pessoas não sabem. Vamos entender agora. A aquisição dos veículos de transporte escolar, sejam terrestres ou fluviais, ela se dá através de outros programas e ações do Ministério da Educação. Inclusive, outros ministérios também destinam recursos para essa finalidade. Não é apenas a educação, que fique bem claro isso. Mas com esse recurso do PNAT, esse recurso financeiro, esse dinheiro, o que é possível fazer? Reformar os veículos existentes, adquirir o seguro para os veículos. Viu aquela reportagem lá sobre o incêndio? Aquelas crianças e todo mundo que está ali naquele veículo poderia estar segurado com a questão médica hospitalar, inclusive um repasse financeiro para aquelas crianças que sofreram aquele acidente. Licenciamento, impostos e taxas, pneus, câmaras, serviços de mecânica e freio, suspensão, câmbio, motor, elétrica e funilaria, recuperação de assentos, combustível, lubrificantes dos veículos e etc. Isso é até muita coisa. Não é apenas para combustível. Também eu posso o quê? Fazer a contratação do serviço terceirizado de transporte escolar, se eu não tenho um frota. Inclusive, adquirir vale-transporte, se é que eu já tenho um serviço... Então, eu posso adquirir, inclusive, vale-transporte, se é que eu já tenho um serviço de transporte regular naquela localidade. Ou seja, se aquela zona rural, aquela comunidade, ali eu já tenho uma... já pertence a uma rota do transporte público, eu posso apenas dar o vale-transporte para aqueles alunos. Entendeu? Você percebeu o tanto de solução que é possível? E os municípios ficam dizendo que não tem os veículos, que os veículos estão quebrados. Se eu não tenho os veículos, eu posso fazer a contratação de um serviço terceirizado. Mas de qualidade. Não uma Kombi como aquela em péssimas condições, podendo provocar ali um acidente, como foi o caso que aconteceu. E também eu posso colocar um seguro, assegurar todos os veículos. E quem estiver dentro dele vai estar assegurado. Pelo menos isso é o mínimo, caso aconteça algum acidente, não é verdade? Com essas crianças. Nós estamos falando de crianças que são aqueles que o utilizam desse serviço. A maioria são crianças. Entendeu? Então, tudo isso é possível de se fazer. São várias as soluções que o captador leva ao ente ao qual ele representa. Bem, se você chegou até aqui, eu peço pra você que curta esse vídeo, compartilhe com mais pessoas, pra que a informação possa ser disseminada. Pra que ela possa chegar a mais pessoas. Afinal, o que transforma as pessoas é o conhecimento. O conhecimento, ele transforma vidas. E quantos e quantos moradores de zona rural, crianças, jovens, adultos, precisam de um transporte escolar na zona rural. Por infinidade, por uma infinidade de motivos, ok? Sou Márcio Nery e eu te ajudo a trabalhar com captação de recursos em todas as fases. Captação de recursos não é apenas obras, meu nobre. Não é apenas emendas parlamentares. Não é apenas uma transferência voluntária ou uma transferência especial. Transferência fundo a fundo, que é este caso aqui, é também captação de recursos. Eu passei as últimas semanas só postando vários e vários comparativos do PNAT. E você percebe que o problema é de norte a sul. Até o próximo post.